Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos, conto com a inscrição de vocês no canal do Farid Germano Filho, no YouTube, dá aquele like sensacional. Andei olhando e eu vejo canais de colegas também, e é importante para que se possa observar como os colegas estão tratando as situações que envolvem o Grêmio. E vejo que um deles diz que a fiasqueira, a Universidade do Fiasco, o Grêmio. Puxa vida, o Grêmio, a Universidade do Fiasco, o Grêmio está vivendo um mau momento. Eu quero só lembrar, torcedor do Grêmio, você minha amiga, você meu amigo, que o Grêmio em 2016 ganhou a Recopa, ganhou a Copa do Brasil. Em 2017, o Grêmio foi tricampeão da Libertadores da América. Em 2018, foi bicampeão da Recopa Sul-Americana. E de lá para cá, a hegemonia do futebol gaúcho, que às vezes nem teve o Inter participando da final. Então, o Grêmio ser tratado como a Universidade do Fiasco, o que sobra para o Inter? O que sobra para o Colorado? O Inter só pode ser PHD e doutor em fiasco. É, o Inter só pode ser PHD e doutor em fiasco. Já vai para 15, 20 anos que o Internacional não ganha título nenhum. O Internacional, esses dias, estava comemorando a sua última Libertadores. O Internacional tem o maior fiasco da sua história, que foi o vexame diante do Mazembe. Esse foi o PHD. O vexame com o Mazembe foi PHD e doutorando em vexame, em fiasco. Mas vamos mais recentemente. Vamos nesse ano de 2021. Para não pegar os outros fiascos do Internacional, teve o 5 a 0 no Grenal da Arena, que foi um fiasco do Internacional. É que a torcida do Grêmio está sofrida. Então, eu, na condição de jornalista, que completo agora, daqui uns dias, em setembro, 35 anos, eu falo em nome do torcedor do Grêmio, porque o torcedor do Grêmio está machucado por um período, uma fase. Só que essa fase vai passar. O Grêmio ganhou esse ano já o Campeonato Gaúcho. O Grêmio agora vai, vencendo o Corinthians amanhã, vai escapar da zona de rebaixamento. Mas eu falei dos fiascos do Internacional e falo agora dos recentes fiascos do Internacional. Esqueceram que o Internacional levou 5 a 1 do poderoso, poderosíssimo Fortaleza? 5 a 1 o Internacional levou do poderosíssimo Fortaleza. E mais, o Internacional foi eliminado pelo poderosíssimo Olímpia, que jogou os dois jogos com o Internacional com sete desfalques. Então, esse é o Inter, que é PHD e é doutor em fiascos. Se o Grêmio, se o Grêmio é a universidade do fiasco, para o Internacional o que sobra, minha gente amiga, minhas amigas e meus amigos, é ser PHD e ser doutor em fiasco. Então, gente, o Grêmio amanhã tem o jogo com o Corinthians. É fundamental vencer, seja da maneira que for. Tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o jogo, vai ganhar o jogo. O Grêmio não será rebaixado, o Grêmio vai brigar lá em cima. E se bobearem, se bobearem, o PHD e o doutor em fiascos pode ficar atrás da universidade da fiasqueira. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia.